E aqui Matheus de Oliveira, que me convidou por ocasião das festividades lá da paróquia da Senhora Aparecida para estar presente aqui na festa da Vila Betânia. Estamos aqui na rua João de Souza Sobrinho. Impediram aqui dois quarteirões e através das imagens vocês vão ver quantas e quantas crianças aqui participando. Está aparecendo no vídeo agora aí um grupo de pessoas com a camisa branca. Essas pessoas que estão com a camisa branca são as pessoas que estão colaborando com você? Queria agradecer primeiramente a sua presença aqui. E é assim, Souza, esse pessoal que está com a camisa branca aí, é alguma das pessoas que estão aqui ajudando a gente a olhar a criança, monitorando as crianças. Porém tem mais gente que não conseguiu a camisa, a gente não conseguiu fazer para todo mundo, mas tem bastante gente, com as graças de Deus, ajudando a gente aí, que é bastante criança, dá trabalho, mas é muito gratificante. Bom, você começou quando essa ideia de fazer festa para as crianças? Então, na realidade, eu junto com o Maurício, há quatro anos atrás a gente resolveu fazer só um bolo. Fizemos um bolinho pequeno e demos para a criançada. Aí no ano seguinte a gente falou, ó, então esse ano nós vamos fazer o bolo e o cachorro quente. E de lá para cá vem aprimorando. E está participando toda a vizinhança. Toda a comunidade da Vila Betânia, graças a Deus. Eu falo que além de ser o dia das crianças e da Nossa Senhora Aparecida, esse dia serve também para a gente unir a comunidade, porque hoje no mundo que vivemos precisamos de paz. E a paz tem que começar na comunidade em que vivemos. Então essa festa é para aproximar os vizinhos, interagir e todo mundo ficar feliz, né? Eu acho assim, acho muito bom. Chegando aqui, nós estamos gravando por volta das 10 horas da manhã, que daqui a pouco, afasta um pouquinho, olha o tamanho do bolo aqui, a imagem da Senhora Aparecida aqui. E olha que coisa incrível, com as cores do manto da Senhora Aparecida, muito bem bolado, chega aqui, Matheus, muito bem bolado. Não misturou, juntou as duas coisas. As crianças é a devoção mariana no país. Dois momentos fortes e você aproveitando os dois momentos para promover a paz. E o que nós mais precisamos do mundo hoje é a paz. Paz, paz. Ainda mais com quem? Com as crianças. É, realmente. Até aqui na camiseta a gente escreveu que a criança é a alegria e a esperança de um mundo melhor. Porque se a gente começar a cuidar das crianças de hoje, futuramente elas vão nos recompensar andando por um caminho bom e fazendo tudo de bom aí no nosso mundo, né? Você disse Maurílio, quem que é Maurílio? É Maurício. Maurício. Maurício do Bar aqui da Concórdia. É um grande companheiro nosso que todo ano está junto aí. O Paulinho Marruco aqui também do Depósito de Bebidas. Deu uma força muito grande. Nós três unimos força e fomos atrás de patrocínio com a comunidade. que aqui na realidade foi feito. Cada um ajudou um pouquinho como pôde. Uns ajudou financeiramente, outros estão ajudando agora com a ajuda aqui, né? Olhando as crianças. Então a comunidade se uniu e conseguiu fazer essa bela festa que vocês estão vendo aí. Bom gente, estamos aqui na Vila Betânia, na rua João de Souza Sobrinho, marcando presença aqui, registrando esses momentos desta festa que o Matheus Oliveira sempre que pode convida a equipe da TV Alfenas para estar presente. E vocês já notaram através das imagens que mostramos aí. Muitas e muitas crianças participando. Repito, dois quarteirões impediram para as crianças ficarem à vontade. Muitos brinquedos. Cada lugar aqui de uma casa tem. É carne boída, é cachorro quente, é refrigerante, é distribuição daqui de salgadinho. É uma festa, verdadeira festa para as crianças. Então, um bom agradecimento, Matheus. Aproveita a oportunidade. Quero, de modo especial, agradecer o Maurício do bar ali, o Paulinho Marruca aqui do Depósito de Bebidas. E agradecer todas as pessoas também que colaboraram com a gente. Às vezes a gente vai falar nome e não consegue falar nome de todo mundo. Então, no modo geral, quero agradecer todas as pessoas que colaboraram com a gente de uma forma ou de outra. E agradecer a Nossa Senhora Aparecida também por nos abençoar e nos proporcionar esse dia feliz que estamos vivendo hoje.